E aí galera, beleza? Como é que vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô aqui novamente no MS2, trazendo aí o lançamento, né, continuando aí trazendo as versões, né, do lançamento aqui do Buscar de um Bus e Buscar Vista Bus do Edson V12. E hoje galera, a gente tá aqui com o Buscar de um Bus 360, montado sobre o chassi Scania K124, é dicção. Beleza? Padrão contígio ou indígio, né, sua visão aí. Tamo aqui no mapa São Paulo Brasil versão 1.5, né, atualização aí que saiu recentemente, que adicionou essa cidade aqui de, eu não sei, eu esqueci o nome da cidade, ó, tá bem aqui, peraí. Tá, esse aqui é o nome do Terminal. Terminal Urineu, você não sabe nem eu. Bom, então, é, estamos aqui na última versão, né, do São Paulo Brasil Viagem. Então, vamos tá fazendo a linha 105. Coloquei aqui o letreiro pra Caconde, mas quando chegar lá na cidade de Caconde a gente coloca pra São Sebastião da Grama, né. Enfim, então é isso aí, eu mostrei aqui o veículo aqui pra vocês. Eu já fiz a apresentação aí pro canal das versões de um Bus 360 na versão Volvo B10M 4x2, na versão Mercedes-Benz O400RSE, com a skin lá da empresa da Entran. E hoje estamos aqui com o lendário, a lendária configuração da Gonigio. No Scania K124, 6x2, confortávelzão aí. Época de ouro aí dos anos 2000, 2008. Então, muita gente aí pegou a nostalgia, né, pegou a visão aí, né. Aqui o bagageiro, bem espaçoso. Deixa eu abrir aqui o outro lado. Ah, bonito. Isso aqui é a versão janelado. A janela tá... Ela é clicável, né. Aqui o motorzão da máquina. Abre, meu. Aqui, ó. Bacana, né. Somzão aqui, grande motor do Scania. Então, esse aqui é o prefixo 15-5-6-5. Eu acho que tem 44 lugares, né. Deixa eu dar uma verificada aqui. Não, são 42 lugares. Olha o banheiro aqui, ó. Apertadinho esse banheiro, né. Animado, bacana. Se liga no piso. Se liga nas poltronas. E se liga no encosto de pernas, também. Ah, é por isso que ele tem 42 lugares, né. O espaçamento entre os bancos é maior. Tá certo. Mais conforto. Não tem televisão, né. Mas, tudo bem. Se liga no salão aqui, ó. Deixa eu ligar a luz aqui. Ah, a ignição tá ligada. Tá, deixa pra lá. Tem um encosto ali. Encosto não, né. É, prateleira para os copos. As cortinas. Bagageiro. Tudo bem detalhado, né. Como sempre, o Edson V12. Edson fazendo sempre, né. Cabricho na modulação. Deixa eu abrir aqui. O salão cabinadozinho. Aqui na frente, como a Gontijo sempre faz, piso de alumínio. Mas aí, quando entra no salão, já é piso menos fuleiro, né. Tá aqui a animação, como sempre, do cinto de segurança. Mas, deixa eu tirar aqui. E o painel aqui, do lendário K-124. Scania. Da série lá, que eu esqueci a série. Os K-310 também, os... No comecinho da vida deles, era esse painel aqui. Ai. Aprocimei demais. Tá aqui. Os botões aqui animados. O painel... Bem bacana. O famoso retarda. De cinco estágios. É um pouco complicado de usar, né. Com o mouse, tem que configurar nas teclas. Tá aqui. Vamos lá. Aqui é o sonzinho, né. Lá pro salão. Esse aqui eu não lembro. Esse aqui é o frigobar. A luz do salão. Farol de neblina. Aqui... Eu acho que isso aqui é o... Deixa eu ligar a ignição logo. Ligar o motor pra esquentar. Não dá pra ver muito bem, né. Eu baixei o som também pra... Né. Ficar embolado, né. Depois eu... O aumento aí. Aqui é... Isso aqui é a luz do... Do LED não. A luz do itinerário. Do letreiro, né. Luz do motor. Do bagageiro. Das escadas. Enfim, tá bem bacana. Ah, tá aqui. Aqui é a luz do... Aqui é a luz da cabine aqui, da... Do motorista. Bacana também. Deixa eu ligar o A aqui. Vou colocar no 22. Então é isso aí. Sem mais enrolações. Senhores, vamos lá pra viagem. Vamos ver o desempenho desse scan aqui. Olha só o salão. Muito bom, muito bom. Vamos lá pra área de embarque, então. Estamos aqui no posto de gasolina. Porque não tem estacionamento aqui pra gente. Mas vamos lá. Ah, deixa eu fechar a porta, né. Deixa eu ligar aqui o farol baixo. Vamos lá. Voltando aí a comentar aqui nos vídeos, né. Visto que tava meio complicado ali pra fazer os vídeos mais recentes, né. Estamos finalizando aí o mês de junho já. Vamos pro mês 7. Eita, caramba. Então vamos embarcar aqui o pessoal. Pra gente poder partir aí. Deixa eu abrir aqui. E aí, beleza? Vou abrir os bagageiros pra colocar as malas, né. Dos indivíduos. Pena que eu nunca andei num de um bus desse. Aqui na minha cidade nunca teve. Só teve o Paradiso. Da Marco Polo. Mas, enfim, acontece, né. Teve o Cômeo também. Mas o Cômeo não ficou muito tempo. Quem persistiu mesmo foi o Paradiso GV. Beleza, embarcou todo mundo. Vambora. Não vai ter apresentação pros passageiros, não. Outro dia eu faço uma simulação melhor. Vamos logo simbora, que é o objetivo aqui. Oh, mano. Esqueci que esse aqui é Comfort Shift. Ó. Passar aqui. Sentar na embreagem. Agora eu vou colocar a embreagem. Começou, começou. Não era pra eu dobrar aqui, não. Mas... Ó, eu destanquei de novo. Esqueci de colocar o pé na embreagem, mano. Tem muito carro estacionado aqui, hein. Ai, mano. Passa aí. Então, é isso aí, senhores. Trazendo esses lançamentos aí, né. Meio que um pack, né. Com certeza demorou pra caramba pra modelar. O Edson, ele sempre faz nos mínimos detalhes, né. Então... O bom é que o Jumbus e o Vistabus, ele tem apenas a diferença na questão da... Que um é panorâmico e o outro tem essa divisória aqui em cima, né. E algumas outras coisas mais. Mas, basicamente, a diferença aqui é... Não é tão grande. Por isso que eu acho que veio esse pack aí, né. De... Vistabus e Jumbus. Todos os... Dois com... O chassi Volvo. Chassi Mercedes. E Scania. Ou, esqueci que essa linha é paradora. Estanquei de novo. Olá. E aí, manguez? É o grande lançamento do mês aí, né. O Edson pegou a gente... Não meio que de surpresa, né. Mas, porque ele já tinha vindo... Postando com frequência, né. Como é que tava... O desenvolvimento da modelagem e tudo mais. Os sons também, então. Foi... Muito... Muito bacana aí, de ter lançado aí... Esse nostálgico... Buscar, né. Com certeza o pessoal aí, da época... Pessoal que era um pouco mais jovem. Então, o pessoal que era bem criança mesmo. Na época dos anos 2000. O auge, né. Desses Buscar aqui. Desses Buscares. Com certeza deve ter... Deve tá lembrando aí... Como é que era... As viagens que o pessoal fazia. Ou, esqueci de novo. Nossa, parece que estamos entrando no freezer. Então, tá um calorzão lá fora e aqui tu reclama, mano. Não saímos da cidade, mas já começamos a viagem. Então, delay. Não se esquece de deixar seu comentário aqui. E o seu like também. Vou responder e tentar responder o mais breve possível, né. Até porque eu já... Ai, quase. Eu já tô... Um bom tempo sem responder vocês, né. Pessoal aí. Deixei acumular bastante, né. Fazer o quê? Mas eu tô respondendo aí... O mais rápido possível, né. E tentar responder todo mundo também, né. Então... É, eita. Olha, eu buguei ele, ó. Ó. Doideira, hein. Deixa eu ver como é que funciona a insertada. Estágio 1, eu acho. Ai, subi a calçada sem querer. O mapa aqui, bem bacana. Já gravei bastante aqui. Nosso querido... Ai, desativou. Eu acho que foi... Eu vou chutar o nome do autor, tá. Mas que fez essa pequena edição. Acho que é Alexandre. Não, acho que não é não. Alexandre. Como eu sempre, eu vou tentar deixar os créditos aí, tá. Ainda bem que... Agora tá num fórum lá do MS2. Um post completo. Em vez de colocar o link no Facebook, né. Porque muita gente... Acha complicado. Mas o link do download do mapa. Da atualização e do mapa original. Tem que ter o mapa original, obviamente. E também do pack do Buscard de Humor. Vão estar tudo aí na descrição, tá. E aí, olha só, beleza, beleza. Pessoal aqui... Na visão do passageiro aqui, mano. Tamo na poltrona. No meio do veículo, quase. Deve lembrar aí... Deve lembrar aí... A nostalgia aí. Coloca aquela música também. Aí vai ficar um negócio bacana. Vai ficar uma combinação bem... Bem emocionante. Vai lembrar bastante aí... O pessoal aí que já andou bastante nas linhas... Tem a municipais, entreestaduais também... Quando... Quando esses carros ainda operavam, né. É o beleza, olha só. Visão, ó. Pega a visão, pega a visão. Só arreio que não dá pra eu ver lá na frente, né. Acho que aqui tá bom. Olha aí, ó. Beleza. Massa, né. Aí o pessoal que curte aí as músicas, né. Ouvindo... Durante a viagem. Vai pegar alguém? Acho que não. Vambora. O pessoal aí que curte a música lá... Naquela visão lá... E coloca aquela música nostálgica. Quem gosta de... Música romântica, aí ó. Vai se animar bastante. Quem gosta de rock também. De metal, de rock, enfim. É um negócio aí. Cadê a sétima marcha aqui? Pera aí. Aí... Engatou. Então... Os vídeos aí... Vou logo avisando, né. Os vídeos aí futuramente... Vão estar... A frequência vai ser menor, né. Agora, né. Nos próximos meses. Visto que eu não tô conseguindo muito tempo pra gravar, né. Ainda bem que eu consegui gravar essa... Traz logo isso aqui de primeira, né. O Edson lançou aqui perto do final aí de junho. É... Vamos... Finalizando junho já, né. E aí deu pra gravar essas... Todas essas versões, praticamente, né. A versão 4x2, 6x2. Em todos os 3x2, em todos os 3x2, né. Volvo, Scandio e Mercedes. Bem bacana. Mas, né. Nos próximos meses... Nos próximos dias, né. Próximo mês, praticamente. Eu vou estar diminuindo aí a frequência do canal, então... Não se espantem, né. Vai ficar um pouco... Menor aí a quantidade. E também eu vou estar focando aqui, né. Vou dar uma de... Vou dar uma de... Lucas... Né. O canal que... Quem acompanha aí o canal do Lucas. Que é só de movimentação de ônibus. O Lucas Souza. É o Lucas Souza. Enfim. O Lucas, né. Você sabe, né. Muita gente conhece que segue ele aqui também. E eu também já tô com essa mania de gravar movimentação de ônibus, né. As ingenios sons também. As playlists lendárias aí que eu faço desde 2014. E é... Agora, né. Recente movimentação de ônibus. Então... Vou aproveitar que eu não vou ter muito tempo pra gravar. Então eu vou postar esses vídeos aí. Beleza. Vou focar... Destacar um pouco aqui a minha cidade, né. Cidade do... Do norte do Brasil. Estado do Amazonas. Então... Vou estar trazendo as empresas daqui também. As ingenios sons. As famosas ingenios sons lá no vídeo. Vou estar focando aqui nas... Nos veículos... Antigos, né. Não os novos. Os novos... Eu ainda vou gravar também. Então vou aproveitar esse próximo mês aí também. Pra tentar... Trazer um pouco de... Foco aqui pra cidade, né. Não... Não se distanciando do MS-2, é claro. Mas... Bora, Thaliblazer. Vai-te embora. Mas enfim, senhores. Espero que vocês entendam aí. Então... Fiquem tranquilos também. Não vou... O canal não vai parar com o MS-2, tá. Com certeza não. Mas... Eu vou dar um tempo aí. Já que não dá pra eu gravar. E... Eu vou focar aí nos... Nas movimentações e nas ingenios sons. E... Até eu voltar aí, né. Acho que já final de agosto. A gente tá de volta. Vai passar rapidinho, né. Mas... É... Isso aí mesmo. O parceiro vai descer aqui. Então... Espero que vocês tenham gostado aqui dessa introdução, dessa apresentação pra vocês, né. Com certeza vocês já estão jogando aí na lenha. Vocês estão... Certeza. Eu tô, né. Aproveitando o tempo que eu tô. Tô jogando bastante nele. Então eu acredito que vocês também estejam viciados nos caras aí que lançou aí do Edson agora, né. Estão jogando aí. Andando quilômetros e quilômetros nos mapas rodoviários do OMS2. Apesar de ter pouco, né. Opa. O cara... Spawna bem no meio do mapa. Como é que eu vou ultrapassar, velho? É brincadeira, né. Mas enfim, senhores. Apenas a apresentação aqui pra vocês. Apesar de você já... Eu esqueci de pisar no... Na embreagem, mano. Esse cane é... É assim mesmo, né. Pera aí que deu... Agora. Vambora. Finalizando aqui. Ainda vou fazer as gravações ainda. Claro, sem comentários, né. Porque não vai dar. Tô gravando isso aqui agora. De noite ainda, cara. Então... Os próximos vídeos... Os próximos vídeos... Vão ser só... Só na lenha. Só no... 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 Só no vídeo mesmo. Vamos chegar já já em K-Code. Vou já mostrar... O som na parte externa. E... Deixar aí o vídeo mais suave, né. Obviamente que eu não vou colocar a música porque vai dar copyright, né. Infelizmente, mas... Dá pra ligar o rádio aqui. Colocar aquela música aí, ó. Relaxar. Certeza que... Pessoal aí, a maioria... Ainda mais o... Os brothers aí que curtem bastante rodoviário. Certeza, mano. Que eles estão aí... Rodando dia e noite, dia e noite, noite e dia. No Brasil Viaja Extreme. E no Bahia, né. Enfim. Nos Brasil Viaja da Vida. Com esse carro aqui. Com os... Ou o... De um bus. Ou o Vista Bus. Ou no... Em chassi Volvo. Ou em chassi Mercedes. Ou em Scania. Com certeza foco mais no Scania. Mais, né. Tem que aproveitar, né. O lançamento. O Edson demorou dois anos aí pra lançar. Um próximo mod. Opa. Vamos chegar. Então... Sabe lá Deus quando ele vai... Vai lançar outro mod, né. É sempre um mistério. Sempre vai ser assim um mistério, né. Beleza, então. Fique aí com a gameplay aí. Vou aumentar o som. Curtam aí, beleza. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. E também compartilhar o vídeo, beleza. Tamo junto aí. É nóis. Forte abraço. Falou! Falou! Obrigado. Bom dia. Esse motorista está fazendo merda. Antes de devagar seu merda, vai se foder. Bom dia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.